Bom dia, Brasil! E aqui em Nova Iorque as bolsas amanhecem estáveis depois da disparada de ontem. Não tá nem pro touro nem pro urso. Os investidores continuam cautelosos, mas pelo menos agora existe a esperança de que os juros possam parar de subir na metade do ano. Caiu os juros aqui esse ano, esquece, turma! O destaque do dia é o nosso maior cliente, a China. O Banco Central deles vai cortar o compulsório pra injetar dinheiro na economia. Saíram dados positivos pra economia deles que fizeram o minério de ferro saltar 1% essa madrugada em Dalian. E amanhã começa o importante congresso anual do povo da China, que dura 15 dias e deve anunciar o novo primeiro-ministro. Aqui nos Estados Unidos o Dow Jones sobe 0,1%, o S&P 0,2% e a Nasdaq 0,3%. Na Europa as bolsas estão subindo 0,9%. Por quê? Quando saltou a bolsa aqui, que não contaminou o Brasil, as bolsas por lá estavam fechadas, então agora elas estão se ajustando. O petróleo tá caindo um pouquinho, 0,5%. O breit de referência pra Petrobras tá R$ 84,30. O T10, o título de renda fixa mais importante do mundo, segue pagando acima de 4%, muito importante. O índice do dólar, o DXY, tá caindo um pouquinho, 0,2% com esse apetite a risco maior. Quem tá caindo firme é o setor de criptomoedas. Cai 5% mais ou menos no geral aí, ó, Ethereum, Bitcoin, tá? Isso porque os investidores estão digerindo, absorvendo e analisando, avaliando as consequências de um desastre. A derrocada de um banco americano chamado Silvergate, que era o maior meio de pagamentos do setor de criptomoedas e agora tá todo mundo querendo saber quem é que vai prestar esse serviço. O banco tá a ponto de quebrar, despencou 60% na bolsa ontem. Tá caindo mais agora no pré-mercado. Teve corrida aqui nos Estados Unidos pra sacar dinheiro desse banco ontem. Bom, também aqui na América o Citigroup, o Citibank anunciou que vai cortar centenas de pessoas, mas eles têm 240 mil funcionários, limitado a 1%, não mais do que 2.400 pessoas. E aí no Brasil, todo mundo de olho nas falas do Lula, que vai falar em evento público hoje e voltou a criticar o nível dos juros do Banco Central. Eu sou Pablo, diretamente da XP de Nova York. Bons negócios. Obrigado, Nova York. É vai, Torinho! É vai, Torinho!